Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez notícias sobre a Fórmula 1. Antes de irmos para as notícias, queria pedir para vocês curtirem, compartilharem. Segundo o jornal The Telegraph, um jornal holandês, ele reportou que tinha uma equipe ali, que estava com um certo dispositivo nos seus carros e estivesse alterando durante o período ali entre a classificação e a corrida a altura do carro. Então foi colocado em pauta esse assunto e foi visto que a Red Bull admitiu a existência, a Red Bull é equipe a ser mencionada por esse jornal, e a Red Bull admitiu a existência desse dispositivo, que realmente fica ali por dentro do cockpit. E este dispositivo, que é acessado através do cockpit, alteraria ali a suspensão dianteira à sua altura. É utilizado nos treinos, que não teria problema algum durante os treinos livres, né, ser utilizado. O problema é em parque fechado entre a classificação e a corrida. Então poderia ser utilizado durante esse período e aí sim é contra as regras. Porém, a Red Bull admite que tem um dispositivo, mas que o mesmo só é utilizado enquanto o carro está desmontado. Ou seja, quando ele está preparado ali, pós-qualify, né, depois que ele vai para o parque fechado, não tem como alterar a altura do carro, não tem como mexer com esse dispositivo. A FIA, né, garante que nenhuma regra foi quebrada, mas que a partir desse GP de Austin, a partir desse fim de semana, vai instalar ali alguns procedimentos para que seja verificado de forma mais precisa o funcionamento desse dispositivo para que ele não altere nada durante esse período do parque fechado. Então é garantido pela FIA e a Red Bull não vai quebrar nenhuma regra ali, mas não se sabe há quanto tempo também se utiliza, né, esse dispositivo foi reportado durante o GP de Singapura sobre esse sistema, o que foi reportado pelo jornal The Telegraph, é um jornal holandês. E segundo matéria, já fala sobre Pérez e Verstappen, né, uma entrevista com Pérez e Verstappen, que falaram a respeito ali desse suposto dispositivo, que em nenhum momento foi passado para eles ali, que esse dispositivo seria uma forma de ter alguma vantagem ilegal, né, que eles falavam que não teria problemas, não estão com nenhum tipo de preocupação sobre esse sistema, esse dispositivo da Red Bull. Tanto Verstappen falou a respeito, como o Pérez, Pérez deu uma entrevista um pouco mais longa, né, falando que seria impossível que eles utilizassem esse dispositivo e a FIA não percebesse, né, que tinha algo errado, tinha mudanças ali, medidas. Então, investigação e esse tipo de monitoramento ali da Red Bull. Então, é isso, vamos ficar de olho, né, deve pipocar bastante informação esse fim de semana de Austin quanto a isso. E a outra notícia de hoje também é referente à FIA, a FIA que retirou o ponto de volta rápida, né, o ponto extra ali pela volta rápida. Foi colocado em 2019 esse ponto extra pela volta mais rápida quem ficasse ali na corrida entre os 10 primeiros e obtivesse a volta mais rápida. Se alguém, por acaso, do 11º para trás tivesse a volta mais rápida, ninguém ganharia um ponto bônus. Então, foi ingressado pela FIA e agora vem sendo retirado em meio aí à pós-polêmica de Daniel Ricciardo, né, no GP de Singapura que parou ali na antepenúltima volta, penúltima volta, fez a volta mais rápida do primeiro Macio e tomou ali, ficando mesmo na 18ª, 19ª posição. Tomou a volta mais rápida, acabou tirando do Lando Norris, que seria uma volta dele, né, então foi visto como uma ajuda ali da Racing Bulls à Red Bull. Foi reclamado por algumas equipes, foi falado por outras também e ficou nisso mesmo agora, a FIA não se reporta dizendo que foi por causa disso que aconteceu em Singapura, porém, tudo indica que tem a ver com algo que aconteceu em Singapura. Então é isso, ponto extra da volta mais rápida foi retirado a partir de 2025, ou seja, a Abu Dhabi será a última corrida que vai ter esse ponto extra, e a bomba aqui da semana é esse possível dispositivo aí que altera a altura do carro, a altura da suspensão dianteira do carro ali em parque fechado, né, durante a classificação, o período entre a classificação e a corrida. Então é isso, galera. Muito obrigado. Quem assistiu o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Tchau.